E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, bora tá aqui com uma hero porque chegou coisa nova, chegou novidade aí, chegou banner novo, chegou evento novo, chegou bastante hero coin aí pra gente nesse evento novo. O co-op, o co-op foi atualizado aí, chegou novas dificuldades, eu vou deixar, eu vou tá deixando aqui algumas dicas pra você, nem tá deixando dica. Eu vou deixar falar pra vocês como eu passei do 24 lá, que se não me engano é o último andar agora, pera aí. Mas antes, galera, bora tá indo aqui fazer uma diária aqui pra tá pedindo o like de vocês aqui. Se você tá muito brabo, já sabe, deixa o like aí. Qualquer dúvida a respeito das coisas aqui do vídeo, vocês comentam aí que eu, você sabe, eu sempre procuro responder o máximo de pessoas. Eu tô com um pitch 78 aqui, eu acho que eu vou pegar o meu próximo S aqui no 100, se for em vídeo eu vou gravar, tô nem vendo. Já fiz minha diária daqui, mas galera, chegou esse banner novo aqui, ó, que é o banner de uma carta nova, eu não faço a mínima ideia se ela é boa. Como eu tô com pressa agora, eu não vou tá deixando a tradução dela pra vocês, mas ela chegou hoje e vai tá saindo dia 8 de dezembro. E também, semana que vem vai tá saindo aqui o banner do Todoroki, que eu tô fazendo diária todo dia pra tá aumentando o meu pitch, tô com 13 tickets ali lá, só de evento, então, tamo indo, galera, tamo indo, tô na experiência de pegar o Bakugou aí, tô com pouca, olha, tô com pouca Hiroko, mas esse evento novo que chegou aí, mano, ele tá dando bastante. Mas é o seguinte, galera, ele vai tá saindo dia 1 de dezembro, semana que vem já, quarta, toda quarta reseta deve tá chegando aí o Bakugou, deve não, vai tá chegando. E aqui no copy, galera, bora pro copy aqui, ó, porque chegou, nova dificuldade aqui no copy, chegou, dificuldade nova que chegou, o 24. Lá na versão chinesa já tinha o 24, que só ia até o 21. Lá na versão chinesa só ia até o 21, só que você tinha que comprar um upgrade pra ir até o 24. Aqui eu comprei esse upgrade, só que não tinha ainda o 24. Agora que chegou, e galera, olha, é o seguinte, tá difícil, mas eu vou falar pra vocês como eu passei o time aqui, os três que, os dois aqui que me ajudaram a passar. Eu tava com o meu Stain, ele tá sendo buffado agora aqui. Eu tava com o meu Stain, eu fiz com outro Stain, que tinha 70 mil de poder, e com o All Might de 84 mil de poder. Se eu não me engano, o recomendado é 91 mil de poder pro Rank 24, aqui pro Rank já pro, pro Andar 24 aqui, é, bastante coisa. A gente fez com o Rank B, cara, fez com o Rank B, mas foi. Foi, deu certo, não foi tão perto assim de acabar, não. Foi no começo ainda do, que chegou no tempo de Rank B. Mas, galera, chegou o Andar 24 aí, de fissão. Mas junto com ele também chegou esse evento novo aqui, que tá dando bastante Hero Coin, que pra vocês terem reconhecido aqui, essas Hero Coin, vocês vão ver que eu já peguei tudo, ó. Vocês vão tá passando os andares, tá, ok? Vocês vão lá do primeiro, que é o mais fácil, até o último, e vocês vão tá pegando aqui, ó, as Hero Coins de vocês. Eu acho que nos outros levels isso aqui deve tá dando também, tá, ok? Deve tá dando pra vocês estarem pegando essas Hero Coins aqui, nos outros, tipo assim, o 50, o 40, se eu não me engano, vai no 20 ainda, no 20, pra cima, pra cima. Eu tô no 60, foi o mais difícil, mas acho que nos outros também deve tá dando. Só que vocês devem tá pegando menos dessa moeda aqui, ó. Essa moeda aqui, ela, vocês conseguem ela logo após terminar o co-op de vocês, vocês vão receber essa moeda aqui, que conforme vocês vão ganhando ela, ó, vai subindo essa barra aqui de baixo, pra vocês terem ganhando mais Hero Coins. Eu tô gostando desse evento, ele tá dando bastante Hero Coins. 50, 50, dá pra comprar pelo menos, eu acho que uns, uns 5 tickets aqui, não. Bem mais de 5 tickets. Mas, galera, esse daqui foi basicamente o vídeo, foi só pra tá trazendo essas novidades aqui pra vocês. Eu fiz tudo agora, eu. Eu fiz tudo agora. O co-op foi gravar e resetar amanhã. Eu fiz ainda agora. Eu comecei 1 da tarde. Eu tô gravando esse vídeo aqui 2 da tarde. Eu comecei 1 da tarde. E eu terminei era 2 e 9. Eu terminei tudo de fazer o co-op aí. Consegui tá farmando tudo. Até farmei umas peças de armadura. Depois eu vou tá combinando, vendo o que dá. Acho que vai ter uma coisa boa. Pelo menos uma coisa boa eu consigo pegar. Fica um tempão pra tá terminando isso daí, mas consegui. E outra coisa, já pro final do vídeo, galera. Último mapa aqui do co-op. Ele é aquele mapa da floresta. E... Tô querendo comentar isso aqui mais pra falar com vocês, porque eu acho que tem um bug nele. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô muito sortudo recentemente nesse jogo que eu tô tendo bastante problema com bugs, hein. Porque no último mapa tem um inimigo que ele simplesmente sumiu. É aquele inimigo lá. Quando ele some, fica tudo preto. Dois personagens do time, eles ficam presos e um tem que ficar pegando naquelas esferas verdes. Galera, ele sumiu e não voltou mais, bicho. Sem sacanagem. Ele sumiu e ficou a partida toda e não voltou. Eu fiquei muito puto, quitei e fiz outra partida. Mas complicado. Já tive dois problemas com esse Todoroki aqui. Tá meio bugado. Tomara que o Bakungu, quando eu vier, ele não tenha todos esses problemas aqui que esse Todoroki tem. Tem um monte de bug dele aí. Principalmente lá no co-op. Mas, galera, esse vídeo já tá ficando muito longo. Vocês já sabem. Qualquer dúvida, comenta aí que eu procuro responder o máximo de pessoas possível. Aqui pro final do vídeo, vou tá pedindo de novo o like de vocês e tá agradecendo de novo pelo... Ou vocês terem ajudado aí a chegar aos mil inscritos. Mas é isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera! E aí E aí E aí